Fala galera, tudo certo com vocês? Sabadeira e hoje é dia, hoje é dia do que? Hoje é dia de Justin Bieber! Gente, eu tô muito animado e ansioso pra esse show, vocês não tem noção não. E a gente tá indo a convite da Desperados, então vai rolar um esquentinha deles antes, a gente vai pra lá. E de lá a gente pega a van pra ir pro show e eu tô muito animado, vocês não tem noção, sério. E claro que eu tinha que trazer vocês junto comigo, né, porque... Ai gente, é muita emoção assistir o show do Justin. Eu tava morrendo de medo de não conseguir, obrigado desesperado pelo convite. Moza, tá animado? Aham. E... Uh, 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 sorry. É, provavelmente eu chore nesse show, vamos ver o que vai dar, né. E é isso, a gente tá indo lá no Lohit agora encontrar o Rô e ela pra ir para o esquentinha da Despera. Gente, não sei porque eu acredito no Rodolfo ainda. Que ele vira pra mim e falou assim, não vou enrolar, vamos chegar lá às quatro e meia. Eu tô pronto. Que horas são? Quatro e cinquenta. Deve pra ser. Ele é desses, ele sempre faz isso comigo. Mas tudo bem, né, daqui a pouco tamo lá no esquento. Moza, tá animado, Moza? Uh! Rô, qual a sua música favorita? De hoje? Não, não, de amanhã. Do Justin ou da Anitta? Eu acho que é sorry também. Gente, do Justin, eu adoro Four Minutes com a Madonna. Ah, é do Justin, eu gosto daquela, assim, do foguete Firework. Eu gosto de Like a Virgin. Mostra pra ela. Olha também. Olha a Daniela querendo sensualizar. Vai, Daniela. Não posso fazer isso, eu tenho imagem. Gente, a música tá bombando, mas eu vou gritar pra vocês poderem me ouvir. Né, Lu? Oi! Eu e a Lu, viamos as match no brilho. E a Gabi também, todos no brilho. Todos trabalhados no brilho, todo mundo. É, acho que se não for pé, porque ela não for. Adoro. Chegamos! E aí, gente, animados? Muito! Qual a música favorita de vocês? Ah, gente, eu sou o único do Contra, do La Vercel. Tipo, é a música que vai me fazer chorar nesse show. Mas é que a Sorry foi a primeira que bombou dentro da nova fase. É a nossa música de Nova York, lembra? Eu gosto de ir ao show. Ainda me infernizou tanto pra ouvir essa porra que eu viciei também. Chegamos todas? Chegamos todas. Partiu? Então partiu. Chegamos todas. Chegamos todas. Os Sambiços da Angeles, G1, E os EUA. E os EUA. Os Sambiários. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?